Olá, bom dia pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre Google, sobre a advocacia, sobre o dia a dia, guardar a galera chegar aí, bom dia a Grave, ao Carvalho Alessandro, bom dia galera que foi chegando aí, nossa um calor absurdo aqui em São José dos Campos. Pessoal, vamos conversar um pouquinho, esperar a galera entrar aí, vamos conversar um pouco sobre os três pilares do Google Ads, algo que a grande parte dos advogados não sabem, não entendem, grande parte da galera que cuida, que pensa em fazer campanha de Google Ads, não tem, não entende da importância deste equilíbrio, da busca deste equilíbrio entre os três pilares. Vamos aguardar só, a galera está entrando aqui, nós estamos mandando e-mail, mandando os convites, a gente vai conversar um pouquinho, né? Porque todos que fazem campanha de Google acham que é colocar meia dúzia de palavras e o Google vai vender, entregar essa meia dúzia de palavras, mas não funciona assim, não é assim que as coisas funcionam no Google Ads, não é assim que as coisas funcionam no Google Ads, o Google exige um equilíbrio entre estes três pilares, ele busca um equilíbrio entre estes três pilares, e para isso, para que você tenha resultado nas campanhas de Google Ads, para que você tenha resultado nas campanhas de Google Ads, você precisa de buscar este equilíbrio, bom dia ao Michel, bom dia à doutora Ana Carolina, você precisa buscar um equilíbrio entre estes pilares, bom dia ao Marcelo Gomidi, que está entrando aqui, doutor Marcelo, você precisa buscar um equilíbrio, veja lá, o Google tem três pilares, e por que eu defendo muito, defendo assim ardentemente até as campanhas de Google Ads? Eu percebo aqui o Google, pessoal, ele causou uma revolução, não só na minha advocacia, mas na minha vida, nos meus negócios, posso dizer assim, não só na minha vida, mas nos meus negócios, de uma forma geral, porque o Google, ele se tornou um grande vendedor, né, quem não quer ter uma empresa com bons vendedores, né, pessoas que estão aí na rua, trabalhando, né, trazendo novos potenciais clientes, e é isso que o Google se transformou na minha advocacia, bom dia ao Claudio, não só na minha advocacia, mas em todos os meus negócios, né, todos os meus negócios, hoje, o que era advocacia, né, somente, virou aí o advogado da SX, depois já se transformou na agência, agora está vindo aí uma base de aplicativos, né, na área de tecnologia, né, vários outros negócios, sub-nichos dentro da advocacia, e tem algo que eu defendo muito, e quem me conhece sabe que é dessa forma que eu costumo trabalhar, né, ver a advocacia como uma empresa, como um negócio, como outro qualquer, né, ter uma visão empresarial da advocacia, é, nada adianta você, é, acredito fielmente que nada adianta mais você se formar, montar um escritório legal, né, uma fachada legal, comprar uma, uma, é, uma cafeteira, e ficar ali esperando o teu cliente chegar, porque as coisas não funcionam mais assim, não funcionam mais assim, não é de hoje, há muito tempo, né, há muito tempo a advocacia não funciona mais dessa forma, a advocacia que funciona, a advocacia que funciona, é, é, aquela advocacia empreendedora, né, aquela advocacia empreendedora, aquela advocacia que, que você, em tese, você movimenta, né, é, é, o sistema, pode dizer assim, de uma forma que, é, você não fique esperando o cliente bater na porta do seu escritório, logicamente, como a gente fala, aquela advocacia de balcão, né, essa advocacia de balcão continua funcionando, sempre vai funcionar, aquela advocacia que o cliente vai, que você vai atender, ele vai, é, vai te indicar outro, ele vai voltar com outro problema, essa advocacia sempre vai funcionar e sempre vai continuar funcionando. Agora, ontem mesmo, eu conversava com a doutora Rafaela, uma cliente nossa da agência, lá de, de Recife, e, ela tem três grandes contratos no escritório dela, tem três grandes contratos no escritório dela, e, uma das empresas contratadas, é, que ela advoga já há bastante tempo, uma das empresas está com muita dificuldade nessa pandemia, e, muito provavelmente, essa empresa vai fechar, né, e essa empresa corresponde, aí, praticamente, a 50% da receita dela, né, aí, eu perguntando pra ela ontem, eu falei, como que você, como você iria divulgar, se essa empresa, de fato, fechasse, né, ou, à vez de pagar um, um valor fixo mensal pra você, pagasse, começasse a pagar um, um, um número X por atos, como é que você iria advogar, né, ela simplesmente falou, olha, eu não sei mais como eu iria advogar dessa forma, porque, eu já, eu já tenho isso incorporado na minha carteira, há muitos anos, e não só incorporado na carteira, né, é, eu tenho isso incorporado já na minha receita, há muitos anos, há muitos anos, e, infelizmente, perdendo, se eu, caso venha perder esse contrato, eu vou ter sérios problemas financeiros, sérios problemas financeiros. Nesse sentido, eu falei pra ela, olha, é, qual seria a saída, né, ou Nagaoka, Nacano, advogados, eu falei pra ela, continua advogando, logicamente, com essa receita que você tem, com essa carteira que você tem, mas e empreenda, né, desenvolva novas habilidades, vai cuidar da tua rede social, né, através da rede social, você vai prospectar uma série de novos clientes, trabalhe também aí a tua campanha de Google Ads, né, trabalhe também a tua campanha de Google Ads, através do Google Ads, você pode, é, o Google vai se tornar um grande vendedor pra você, e pode trazer clientes pra você do Brasil inteiro, né, de várias regiões, caso você venha a perder esse contrato inicial, esse contrato inicial que você tem, é, que a gente ora, né, e torce pra que não aconteça, mas devido a pandemia muita coisa tá mudando, pode vir a perder, e se caso você perder, você tem outras fontes de receita, né, outras fontes de renda, né, que vão estar, que estarão trazendo clientes ao seu escritório de advocacia. Isso faz sentido pra vocês, pessoal, que a gente tá falando aqui, né, do advogado ter uma, duas ou três receitas só, dois ou três clientes, se perder um, já era, como faz? Faz sentido pra vocês, Rafaela, Carlos, faz sentido o que eu tô falando pra vocês? É, nesse sentido, a gente conversando ontem, ela tá abrindo as campanhas dela de Google Ads pra trabalhar no Nordeste, né, ou seja, pra prospectar clientes no Nordeste, as campanhas dela são de direito de divórcio, ela tem, ela é advogada há 30 anos, e quatro dessas empresas que ela advoga, ela já advoga há 15, 20 anos, uma dessas empresas que corresponde a 50% da receita mensal dela tá com um problema financeiro muito grave na pandemia, e ontem ela falou, olha, eu tô achando que eu vou perder essa empresa, se ela perder esse contrato, ela perde 50% da receita dela, que ela tem lá há 20 anos. E ela falou, olha, eu tenho filhos em faculdade, eu tenho uma série de compromissos, né, e bom dia, doutor André, aí. E ela falava, olha, caso eu perca esse contrato, como é que eu vou advogar, né, como é que eu vou cumprir com as minhas obrigações, né, cumprir com os meus compromissos financeiros que aqui tenho e que ela incorporou, né, essa receita dela aí de 20 anos, dessas quatro empresas, ela incorporou no orçamento dela mensal, né, caso ela perca, como é que faz? Então, ontem a gente conversando, e aí que isso sirva de um alento a todos, né, o escritório, vocês têm que continuar trocando o escritório, fomentendo o escritório, atendendo novamente, atendendo esses clientes de balcão, né, que chegam no balcão naturalmente, mas é preciso ter novas fontes que te tragam, que prospectem, que te gerem novas oportunidades, que fique aí esse alento, né, dessa colega advogada de Recife, se não me engano, uma cliente da nossa agência aqui, que o Marcelo tá falando, é importante se inovar a cada dia, né, o Marcelo, por exemplo, ele é contador e advogado, aliás, o Marcelo Gomidi é o contador dos advogados, ele se especializou em contabilidade para advogados, mas ele tá lá cuidando da contabilidade, mas ele não abriu mão da advocacia, ele continua prospectando clientes para advocacia, a trabalhista, o dia a dia, a rotina dele que ele faz, né, tem que buscar esse ponto de equilíbrio entre o escritório, entre a advocacia e a contabilidade, porque, no caso dessa colega de Recife, se ela perde essa, de fato, ela tem 30 anos de advocacia, e nos últimos 20 anos, ela advoga para uma carteira de 4, de 4 empresas, sendo que uma dessas 4 empresas corresponde a 50% da receita dela, e ela tá muito propensa, ela acredita muito que ela vai perder esse contrato, não pela incapacidade dela não, mas pela capacidade financeira da empresa nesse momento, e ela acha até que, muito provavelmente, ela até me abriu ontem um valor, é um valor razoável, acho que quase 20 mil por mês, ela recebe somente dessa empresa, e imagina perder um contrato desse, de mensal, né, um contrato mensal de quase 20 mil reais, então, ou seja, é importante vocês terem essa visão, não ter aquela, se acomodar, né, ficar acomodado ali, o Augusto Cury, um autor brasileiro, que eu gosto muito, já li diversos livros dele, Bom Dia ao Desembargador Amaury, Bom Dia ao Camilo, também que tá aí, o Augusto Cury, ele, em um dos seus livros, ele fala do comodismo, né, de você não se render ao comodismo, ficar acomodado, infelizmente, muitos ficam acomodados, acostumados com essa advocacia de balcão, essa advocacia que o cliente chega na porta do escritório, que o cliente vem através de outra indicação, né, isso ao longo dos anos, você prestando um bom trabalho, um cliente vai acabar indicando o outro, e essa advocacia de balcão vai funcionar, mas você precisa acelerar esse processo, né, acelerar esse processo da advocacia de balcão, como é que acelera? Não tem ferramenta melhor do que o Google Ads, lógico, é um conjunto de estratégias, Google Ads é uma delas, trabalhar aí a sua lista de conteúdo, né, a sua lista de transmissão de conteúdo é outra dela, né, a Andréia falando, ficar esperando o cliente cair do céu, a Andréia, ela é advogada especialista em condomínios, não é direito imobiliário, né Andréia, é condomínios, hoje ela se posiciona como professora, como mentora na área de condomínios, de advogados na área de condomínios, ela como professora, como mentora, muito desses alunos dela acabam se tornando clientes dela, acabam trazendo potenciais processos, potenciais clientes, potenciais ações na área de condomínio, porque ela se posiciona dessa forma, ela tem as campanhas de Google, aliás Andréia, a gente precisa dar uma olhada nessas campanhas de Google, né, ela tem as campanhas de Google, ela cuida muito bem da rede social, ela se posiciona, ela se comunica, hoje, o advogado, creio eu, não só o advogado, mas o empresário que queira prosperar, ele exige uma mudança de mentalidade, né, mudar a sua mentalidade, depois que muda a mentalidade, ele precisa ter atitudes e desenvolver novas habilidades, então é mudança de mentalidade, atitudes e novas habilidades, são fundamentais, escolher as pessoas que você coloca ao teu redor, né, escolher as pessoas que você coloca ao teu redor, buscar se, sabe, grupos de mindset, grupos de mastermind, grupos de negócios, interagir com essas pessoas, a semana passada, eu fiquei dois dias em São Paulo, investimento altíssimo, mas pra participar de um grupo, onde hoje, tem grandes players, do mercado empresarial, aí não é o mercado jurídico, né, grandes players do mercado empresarial, estavam lá Primo Rico, Joel Jota, Paulo Cuenca, João Klepper, pessoas assim, de alta capacidade empresarial, de alta capacidade de fazer negócios, pessoas de alta capacidade de, de multiplicar fontes de receita, multiplicar fontes de receita, hoje aqui nós temos em tese três, né, tem a receita do escritório de advocacia, tem a receita da agência, tem a receita do advogado DSX, e agora a gente vai pra quarta, pra quarta empresa, nós estamos desenvolvendo um, um aplicativo, né, dentro de um, de um grupo de Lawtechs, no grupo de base tecnológica, nós vamos desenvolver um aplicativo, vamos colocar todos os advogados do DSX, convidar, logicamente, né, todos os advogados do DSX, dentro dessa, dessa base, desse aplicativo, e lá nós vamos trabalhar uma, um startups, né, a primeira delas, uma startup de divórcio, vamos trabalhar em grandes processos, né, a nível de Brasil, né, eu já domino a questão do Google Ads, então pra gente aqui é fácil buscar demandas a nível de Brasil, é a quarta empresa, que a gente vai trabalhar na base do direito, né, então essa visão empresarial, essa visão de você, sair daquela advocacia de balcão, sabe, de ficar ali, ou na, na cano, ficar ali no teu escritório, esperando o cliente aparecer, né, ficar esperando ali, um terminar cinco anos de um processo, esperar cinco anos, pra terminar o processo, pra aquele cliente que foi muito bem atendido, te indicar pra outro, isso não funciona, pessoal, não funciona há muito tempo, não funciona mais, não funciona há muito tempo, se você ainda tem nessa fase romântica, da advocacia, da advocacia, que ao longo dos cinco anos, a faculdade de direito te disse, ó, não pode fazer publicidade, não pode fazer marketing, eu lamento te informar que isso não existe mais, não existe há muito tempo, há muito tempo, o advogado hoje, ele precisa de soft skills, novas habilidades, ele precisa saber se comunicar, ele precisa abrir a câmera, e falar, ele precisa saber recomeçar, né, todos sabem que nós tivemos um problema absurdo, aí, a cerca de, amanhã, amanhã completam três semanas, o nosso Instagram simplesmente, bugou, do nada, uma conta com cem mil seguidores, ela, simplesmente, deixou de existir, né, isso há três semanas, uma conta que nós levamos bastante tempo, construindo conteúdo, compartilhando conteúdo, conversando, dialogando, e por isso, ela estava chegando a cem mil seguidores, não é, é, qual foi a nossa reação, né, qual foi a minha reação, primeira, eu poderia muito, naquele primeiro momento, ter saído, chutando todo mundo, xingando todo mundo, batendo desespero, né, tem aqui uma série de funcionários, né, já tem, é, um grupo, grande de funcionários, né, de colaboradores, que dependem desse sistema, né, e esse sistema passa hoje, pessoal, não existe ferramenta melhor de vendas, do que o Instagram, para vender, assim, no, no um a um, né, é, a soma do Instagram, mais o Google Ads, vira uma potência, nós tínhamos uma conta de 100 mil seguidores, do nada, a conta, sumiu, imagina o impacto financeiro disso no nosso negócio, não só financeiro, mas o impacto no sistema como um todo, né, qual foi a minha reação, aconteceu, é tentar entender o que aconteceu, tentar analisar quais são as possibilidades de erro, né, dentro do jogo, aqui, quando a gente assina um bom contrato, traz um bom cliente para dentro, todo mundo ganha, quando há um erro, o erro foi meu, do gestor, né, o erro foi meu, do gestor, qual foi a minha reação, parou, né, eu na quinta e sexta, eu, eu passei dois dias com, dentro desse grupo de mentoria, né, que eu participei, um dos caras lá, chama Pablo, ele é, é, jogador de futebol, né, centroavante do São Paulo, e ele, muitas vezes ele falava assim, ó, eu bato a bola no peito, paro, olho, e vejo qual o próximo caminho, foi o que eu fiz, né, trouxe para mim a responsabilidade, analisei quais eram as possibilidades de resolver o problema, nós temos aqui um bom, bons advogados, né, tem aí o professor Felipe, que é nosso advogado aqui no DSX, o Camozzi, pedimos ao nosso advogado, falou, pessoal, vamos ver qual alternativa nós temos, entramos com uma ação de obrigação de fazer, contra o Facebook, o Instagram, na segunda-feira da semana passada, o juiz deferiu a liminar, nós mostramos aqui, que nós somos uma empresa, temos investimento muito alto em Facebook por ano, investimento muito alto na empresa por ano, investimento ano passado de 700 mil reais no Facebook, muito dinheiro, né, isso multiplica, algumas vezes, tem a estrutura do advogado da DSX, na estrutura do escritório, na estrutura da agência, multiplica algumas vezes isso, temos também uma série de colaboradores, de funcionários que precisam dessa ferramenta, o juiz deferiu a liminar na segunda-feira da semana passada, e na segunda-feira passada agora saiu, né, a carta de citação ao Facebook, e a gente está aguardando aqui tranquilamente, qual era as nossas alternativas, sentar, chorar, ficar esperneando, jogando a culpa nos outros, isso não ia funcionar, né, isso não iria funcionar, automaticamente criamos outra, uma outra conta que é essa, uma conta do advogado da DSX, temos aí a conta do desembargador Amauri, tem a conta do desembargador Maurício, tem a conta do professor Felipe, nós criamos a conta do advogado da DSX, eu devia ter feito isso há muito tempo, há muito tempo, voltando, né, eu espero que nos próximos dias essa conta de 100 mil seguidores deve voltar, porque acredito que a empresa, né, pensando como empresa, não vai deixar de acatar e respeitar uma ordem judicial, mas independente disso, está feito, criamos uma nova conta, eram antes os nossos lives iam aí para 150, 200 pessoas, hoje estamos para 28, tranquilaço, já fiz live a semana para 5, tranquilo, se eu fizer 10 lives para 5 pessoas, eu falei com 50 pessoas, não é, e aí muitas pessoas que usam a rede social falam assim, ah, eu vou abrir, professor, só vai ter 3, não tem problema, não tem problema, fale para 3, se você falar 10 vezes para 3, você falou para 30, estou falando para 28 agora, se eu fizer 10 lives para 28, eu falei para 280, são 280 potenciais clientes, 280 amigos, 280 oportunidades que eu não teria, se eu não tivesse aberto a câmera e falando, essa atitude de saber recomeçar, né, de saber recomeçar, de encarar, né, tem um livro agora, eu esqueci o nome do autor, que fala até do poder do, acho que é Edgar Toei, é uma coisa assim, é um livro do poder do agora, né, ele fala sobre o hoje, né, a gente tem que aprender a viver o hoje, né, aprender e recomeçar, quantas vezes o Roger, a Rosângela, a Fátima, o próprio desembargador Amaury, quantas vezes não recomeçaram, né, essa mentalidade, sabe, é fundamental, essa mentalidade é fundamental, e todo dia que eu sento aqui na frente do meu computador, eu recomeço, tenho filhos, tenho faculdade, tenho colaboradores, tenho uma série de compromissos com a minha família, com os meus colaboradores, com os meus alunos, imagina essa rede, hoje nós temos 9 mil alunos no Advogado DSX, muitos desses alunos, eu converso constantemente, muitos desses alunos, hoje, através de ferramentas como o Google Ads, sabendo se posicionar nas redes sociais, estão gerando mais empregos, gerando mais negócios, gerando mais oportunidades, então, não é somente a pessoa, hoje não é mais o cristiano, não é, não é mais o cristiano, essa rede cresceu, muito, quantos empregos, né, os nossos alunos hoje nos geram, quantos clientes eles não atendem, quantos advogados hoje não são muito bem, clientes são muito bem assistidos, porque tiveram a oportunidade de conhecer os seus advogados, através das redes sociais, e através do Google Ads, que a gente explica aqui como funciona, né, quantos advogados hoje, bem atende aí os seus clientes nos escritórios, através dos ensinamentos do Desembargador Amauri, do Desembargador Amaurício, quanto de receita esses advogados hoje não geram, não é, e essa receita que esses advogados hoje geram, quanto não ajuda a manter aí os seus funcionários, a manter o dia a dia, o básico nas suas famílias em plena pandemia, pessoal, eu não assisto TV, quem me conhece sabe disso, né, eu não assisto TV mesmo, não gosto, e não é, eu gosto disso aqui, meu livro é isso, meu ambiente é esse, é livro, se conectar com as pessoas certas, né, esse é o meu ambiente, mas na última, acho que foi na terça, eu acho, nem sei mais, ou na segunda, a minha filha queria assistir um desenho, 10 horas da noite, eu liguei a TV, no que eu liguei a TV, caiu na Rede Globo ali, eu já ligo a TV, já vai direto pra Netflix, tá, caiu na Rede Globo ali, e tava passando um programa, até de um jornalista que eu gosto muito, o que chama Caco Barcelos, muito tempo eu não assisti o programa dele, é, mas ali ele tava entrevistando uma senhora, que tava na ponta de uma feira, chorando absurdamente, com o seu casal de filhos, e os filhos chorando também muito, ela tava praticamente implorando, um resto de feira pra ela levar pra casa, né, um resto de feira pra ela levar pra casa, pra ela ter o que, o que alimentar os teus filhos, né, ter o que alimentar os teus filhos, pessoal, a gente tem que levantar a mão pro céu, e agradecer a Deus, sabe, porque, o momento de pandemia desse extremamente difícil, extremamente difícil, nós estamos todos com saúde, estamos aqui, né, todo mundo conhece alguém que se foi nessa pandemia, nós estamos com saúde, nós estamos aqui, desenvolvendo novas habilidades, aprendendo novas habilidades, aprendendo novas habilidades, e pra continuar, né, recomeçar, né, recomeçar, o que eu quero dizer, né, com essa reflexão, é que esse recomeçar é importante todos os dias, né, todos os dias, o que a gente compartilha aqui no Advogado 10x, o que nós compartilhamos aqui no Advogado 10x, diariamente, é uma oportunidade pro nosso recomeçar, e pro recomeçar de cada um de vocês, né, toda vez que eu sento aqui no meu computador de manhã, eu tô estudando, e eu estudo muito, eu cumpro muitos cursos, tá, sai cursos da área, das áreas que eu atuo, eu compro o curso, eu não sei nem se eu vou ver, mas eu compro o curso e fica na minha prateleira aqui, eu vou assistindo com o tempo, vou assistindo, todo dia assisto um curso novo, uma aula nova, porque todo dia eu descubro um botãozinho novo do Google que eu não apertei, todo dia eu descubro aí um hackzinho, né, uma dicasinha que eu não tinha me atentado, né, porque essa é a minha obrigação como mentor, né, tá sempre estudando, sempre dedicando, sempre testando novos, errando, acertando, pra que a galera que vem depois, né, erre menos do que eu errei, sofra menos do que eu sofri, há quatro anos, quando eu comecei lá atrás, né, com um perrengue absurdo pra começar, né, porque eu vim de uma, eu vim de uma série sucessiva de erros, né, mas era uma série sucessiva de erros, tentando acertar, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu percebo isso claramente, né, foi uma série sucessiva de erros, tentando acertar, até que uma hora você acerta, né, uma hora você acerta, se você se manter constante, tentando melhorar todos os dias, tem um livro que chama Hábitos Atômicos, né, nos Hábitos Atômicos, acho que lá na página 33 ou 34, o autor fala dessa mentalidade de melhorar todos os dias, sabe, essa mentalidade de melhorar todos os dias, melhorar no mínimo 1% a cada dia, isso tem que ser regra, isso tem que ser regra, você levanta, como você conduz a sua manhã, vai fazer todo o resultado, tem gente que levanta de manhã, já xingando, já reclamando, né, esse vai ter um dia muito ruim, né, agora quando você acorda pela manhã, mentalizando um dia legal, né, um outro autor que todos deveriam ler também, é o Napoleon Hill, né, o Napoleon Hill fala lá do poder da visualização, né, quando você acorda pela manhã e começa a visualizar coisas boas pro teu dia, mesmo que você esteja no caos, mesmo que você esteja no caos, não tem problema, pra quem pensa em advocacia como empresa, né, quem pensa em advocacia como empresa, como nós pensamos aqui, nós estamos enfrentando um caos hoje aqui no No Advogado 10X, porque nós tínhamos uma conta de 100 mil seguidores, eu abri a câmera todo dia de manhã, eu falava com 200 pessoas, né, com todo o respeito hoje aos 26, agradeço os 26 que estão aqui, mas eu falava todo dia de manhã com 10 vezes mais, mas agradeço a cada um dos 26 que aqui estão, porque a gente vai recomeçar de novo, eu acredito que a conta vai voltar, acredito até, porque eu não acredito que uma empresa vai deixar de cumprir uma hora de judicial, acredito, acredito, mas se não voltar, não tem problema nenhum, a gente, nós já recomeçamos, nós já recomeçamos, não é? E fique aí a lição pra todos, não ficarem, não se apoiarem naquilo que eu falei lá atrás, numa única causa, num único cliente, eu comecei lá e falando da doutora, acho que é Rosângela, minha aluna, minha cliente, né, da agência lá de Recife, que ela tem 30 anos de advocacia, quatro clientes básicos nesses anos todos, quatro clientes básicos nesses anos todos, que pagam um FII mensal, pagam um valor mensal pra ela, um desses clientes está com ela há 20 anos, e que é a maior carteira dela, que corresponde a 50% do orçamento do escritório dela, e que ela está muito próximo de perder, não pela incapacidade dela como advogada, mas pelo momento financeiro da empresa em plena pandemia, e que ela acha que ela vai perder esse contrato, que eu acho que é de 20 mil reais, ela me falou ontem, que é um contrato, é um valor que ela já tem na rotina dela, paga escola, paga idade de filho, uma série de outros compromissos, ela me alertou que tem um pai com uma certa idade, e o pai tem uma série de despesas que ela custeia também, e ela estava me falando ontem à noite, meio em pânico, dizendo, olha, se eu perder esse cliente, como eu faço? Eu falei pra ela, por isso que eu defendo todos vocês que aqui estão, que tenham uma visão empresarial da advocacia, uma visão empreendedora, busquem novas oportunidades, busquem novas oportunidades, uma nova mentalidade, não dependam somente de uma fonte, porque se essa fonte der um problema, você vai ter problema, e respeito a quem? A tua família, respeito a você, respeito a todos esses, não tenha somente uma única fonte, porque se essa única fonte falhar, você vai ter problema, se essa única fonte falhar, você vai ter problema, no caso dessa colega advogada, que ela acha que ela vai perder esse cliente, ela somando toda a carteira dela, parece que dá aí 35 mil meses, 35 mil meses, e que se ela perder essa receita, que é 20 mil, vai cair de 35 mil para 15 mil reais, e ela já tem uma, ela falou que ao longo dos anos, ela não se atentou de fazer um caixa, de guardar, guardar pelo menos 10% do que ela recebe, se pagar primeiro, se pagar primeiro, sabe, do que você recebe, tirar lá dentro do possível 10% e guardar, se pagar primeiro esses 10% para ter uma receita guardada, aplicar esse dinheiro, deu uma dor de barriga, você tem onde buscar, no caso dela, faz alguns anos que ela tem 35 mil reais por mês, e ela não tem a receita, ela não se preocupou em guardar, a folha de despesas dela mensal, corresponde a 34 mil, 34 mil, se ela perde essa carteira agora, de 20 mil reais por mês, como ela vai tocar isso, e ontem bateu o desespero nela, ainda bem que ela, que ela, se acordou, antes de perder o contrato, ontem nós ficamos aqui, durante umas duas horas, conversando, sobre, possibilidades de ela empreender no direito, e ela é uma excelente advogada, excelente, muito técnica, você percebe quando o advogado é técnico, é preparado, sabe, e ela é uma excelente advogada, e a gente está desenvolvendo aí dentro da agência, ela contratou o nosso trabalho de agência aqui, para desenvolver para ela novas campanhas, novas não, porque ela não tem nenhuma campanha, ela não, foi surpreendida na última segunda-feira, com o diretor da empresa, falando para ela, que muito provavelmente, vai ter que encerrar o contrato, quando ele fala isso, ele já vai encerrar, ele já vai encerrar o contrato, se muito provavelmente, a decisão já está tomada, ele só está preparando o terreno, nós vamos subir aqui, meio rápido, 30 dias, em dois meses, porque demora 90 dias, para você, minimamente organizar uma campanha de Google Ads, mas nós vamos subir uma campanha, para ela, a nível de Nordeste, a nível de Nordeste, de divórcio, tem muita demanda no Nordeste de divórcio, mas muita, muito, muito, muita, muita demanda, a nível do Brasil, cresceu absurdamente a demanda de divórcio na pandemia, divórcio, testamentos, ainda bem que ela acordou em tempo, não depender dessa única fonte de receita, porque se falhar a única fonte de receita, como é que ela vai pagar as despesas do pai dela idoso, então ontem, nós estávamos conversando sobre isso, e fica aí o alerta, a gente já falou de Google, já até mudou a rumo da prosa aqui, fica aí o alerta a cada um de vocês, colegas advogados, que sempre busquem uma nova fonte de receita, aqui no escritório, quem me conhece sabe, eu passei muitos anos na vida pública, fiquei 16 anos na vida pública, e aquela era a minha receita, a vida pública, mesmo sendo advogado, eu não me ligava para aquilo, para a advocacia, eu achei que ia passar a vida toda lá, até que um dia deu um estalo em mim, falei, vou parar com esse negócio, não quero mais saber disso, saí da advocacia, montei um grande escritório, conhecendo muita gente, eu sou nascido e criado na minha cidade, fiquei muitos anos na vida pública, achei que cliente não iria me faltar, lendo engano, você conhecer pessoas é uma coisa, você ter clientes é outra coisa, completamente diferente, é outro jogo, é outro jogo, fiquei 6 anos na TV Bandeirantes, todo dia no ar, na TV, eu fazia programa na TV, programa de TV, programa de rádio, conhecia muita gente, conheço muita gente, mas o conhecer muitas pessoas, você ter popularidade, não quer dizer que você vai ter clientes, o jogo é outro, o jogo é o jogo da autoridade, você precisa ser popular, precisa ser, mas você não precisa ser popular para todo mundo, você precisa ser popular para quem de fato interessa que você seja, muita gente fala para mim, ah Cristiano, eu quero ser popular para todo mundo, falei cara, seja popular para os seus clientes, seja amigo dos seus clientes, seja popular para esses, já basta, Kevin Kelly, um autor americano, que eu gosto muito, aliás tem um livro dele que eu aconselho, ele fala muito sobre o futuro, sabe, para onde vai o futuro, eu acho que se a gente souber para onde vai o futuro, fica mais fácil de se preparar no hoje, Kevin Kelly fala que basta mil clientes, basta você ter mil seguidores na rede social, e trabalhar bem esses mil seguidores, que não vai te faltar cliente, que não vai te faltar cliente, né, você ter mil seguidores, e você conversar e dialogar com esses mil seguidores, não vai te faltar cliente na advocacia, não precisa muito, lógico, você não vai ficar milionário, mas cliente não vai faltar, o básico você vai ter, agora, eu não nasci, e não fico satisfeito com o básico, agradeço a Deus todos os dias, eu sou grato a Deus todos os dias, por ter o básico, ontem, conversando com a minha filha, ela tem quatro anos, mas eu mostrava para ela algumas fotos de crianças que não tinham nada, falei, vamos agradecer por ter o básico, vamos orar e agradecer por ter o básico, muitas pessoas, não acreditam e não valorizam o básico que já tem, não acreditam o básico que já tem, mas, por que é importante essa reflexão? para que você não tenha aí na sua advocacia, saia do comodismo na sua advocacia, como Augusto Cury bem fala, nos seus livros, um autor que eu aconselho que todos leiam, um autor brasileiro, muito bom por sinal, bom dia ao meu amigo Rui, grande advogado, que você busque nos seus escritórios de advocacia, novas fontes, não somente aquela advocacia de balcão, não somente aquela advocacia de balcão, somente aquele cliente que, ah, o Rui atendeu o cara lá, o Rui se não me engano é direito à saúde, pô, o cara foi muito bem atendido, aí lá na frente, daqui a um ou dois anos o cara, vai indicar outro cliente? Funciona? Funciona, mas isso é muito lento, é muito lento essa advocacia de balcão, hoje você tem ferramentas, que aceleram esse processo, que você pode continuar com a sua advocacia de balcão, beleza, tem que continuar mesmo, tem que continuar, e vou mostrar para vocês aqui, que a minha advocacia de balcão funciona, e continua funcionando, isso aqui é um Insights, do Google Meu Negócio, vou mostrar uma ferramenta para vocês, chama Google Meu Negócio, que eu falei ontem, isso é um Insights, Cristiano Pinto Ferreira, advogados, Google Meu Negócio, beleza, tem uma ferramenta que chama Insights, aqui, em três meses, eu tive através do Google, três mil, três mil possibilidades, três mil clientes, que chegaram até o meu escritório de advocacia, três mil, que fizeram contato, nos procuraram, nos procuraram, sendo que desses três mil, mil setecentos e trinta, quarenta e nove por cento, isso corresponde a um trimestre, três meses, pesquisa direta, beleza, pessoas que encontram o perfil da sua empresa, pesquisaram o nome, o endereço dela, pesquisaram o meu nome, em três meses, mil setecentos e trinta, pesquisaram o meu nome, e três mil seiscentos e oitenta e nove, vieram de outras pesquisas no Google, no último mês, nós tivemos aí geral, mil cento e cinquenta e nove, sendo que pesquisas diretas, quinhentos e quarenta e oito, na última semana, tivemos oitenta e um, pesquisas diretas, quarenta e cinco, que eu quero dizer para vocês, pessoal, o orgânico funciona, muito, continua funcionando, muito, a advocacia de balcão, funciona, muito, esse indicação, um indica o outro, funciona muito, mas para isso tem que funcionar um sistema, você tem que ter uma visão empresarial, prestar contas ao seu cliente, tenho certeza, que dos trinta e um colegas estão aqui, mais da metade não presta conta, certeza, isso aí não é vergonha não, pessoal, não é vergonha não, porque muitas vezes você não presta conta, porque você nem sabia que devia prestar contas, a faculdade de direito não te ensinou isso, não é, mas saiba que você tem que prestar contas, aqui no escritório, nós prestamos contas todos os meses, todos os meses nós prestamos contas aos nossos clientes, ah, o processo não mandou, não importa, eu mando um e-mail para ele, a gente manda um ato dizendo, senhor João da Silva, quero te informar que o processo ainda se encontra concluso, mas eu estou acompanhando, mas eu estou acompanhando, isso traduz no que, o teu cliente, ele percebe que você está cuidando, que você está acompanhando, que você é um advogado vigilante, não é, é um advogado que se preocupa com ele, e não só se preocupa com ele, no momento de receber os seus honorários, não é, você está vigilante, e nessa de prestar contas, pessoal, muitos desses clientes, nos indicam novos clientes, muitos desses novos clientes, trazem, trazem aos nossos escritórios, novas demandas, porque ele sente que ele tem um advogado presente, presente, que está ali, acompanhando, olhando, cuidando, não é, não é somente no momento de assinar o contrato, ok, esse é o jogo pessoal, aquela advocacia de balcão funciona? Funciona, mas você pode potencializar essa advocacia de balcão, como é que você potencializa, essa advocacia de balcão, prestando conta para os seus clientes, não é, prestando conta, é o over delivery, que o Martin muito bem trabalha, indo além, entregando além, o over delivery, prestando contas aos seus clientes, presente na vida dele, retornando as ligações, retornando as mensagens, muitos advogados não retornam, você se preocupa com o teu cliente na hora de assinar os honorários, ao longo, em tese, pelo Código de Processo Civil, você tem, obrigatoriamente, falar com o seu cliente, cinco momentos, cinco momentos, quais são esses cinco momentos? No momento de elaborar a petição inicial, que o desembargador Amaury sempre fala muito bem ali, você tem que sentar com o teu cliente, conversar com ele para elaborar a tua petição inicial, protocolou a petição inicial, beleza, primeira audiência, sei lá, seis meses, oito meses, um ano, na audiência você tem que falar com o seu cliente de novo, então você já tem um lapso aqui, da petição inicial para a audiência, já tem um lapso aqui de seis meses, um ano, se você ficar seis meses, um ano sem falar com esse cliente, será que esse cara não teve aí um acidente de trânsito, um inquérito, um outro problema que seja, uma notificação, será que ele lembrou de você? Você não lembrou dele, você não lembrou dele, você ficou um ano sem falar com ele, você só voltou a falar com ele no momento da audiência, vamos lá, tem audiência, três meses, seis meses, para sair a sentença, nesse um ano e meio, nesses três momentos da petição, da audiência e da sentença, um ano e meio, você falou com ele três vezes, será que esse cidadão não tem nenhum outro tipo de problema nesse período? saiu a sentença, você não concordou, vai recorrer para o tribunal, aí, mais seis meses, mais um ano, se você ainda não concordou, aí lá com a decisão do tribunal, ainda você vai recorrer para as instâncias superiores, mas quanto tempo? se você deixar para falar com o seu cliente somente nessas fases, ele não vai lembrar de você, como resolvo isso professor? preste conta mensalmente, mande por e-mail, mande pelo WhatsApp, senhor João da Silva, estou dizendo para você que o processo andou, estou dizendo para você que o processo não andou, estou dizendo para você que marcaram a audiência, isso e-mail, uma vez por semana, peguem a lista de transmissão do WhatsApp, peguem todos os seus contatos mesmo do seu escritório, os clientes ativos, e aonde você tem mais grana, e que os advogados não prestaram atenção, os clientes inativos, quem são os inativos? é aquele cliente que você atendeu um ano, dois anos, três anos, que está lá atrás parado, e que você não se importa mais com ele, que você não se comunica mais com ele, será que esse cara não teve ao longo desse tempo nenhum outro problema, ao ponto de você voltar, ter a necessidade de se conversar, de comunicar com ele de novo, ele pode ter tido um problema, mas nem lembrou de você, porque você não lembra dele, pegue um telefone, um aparelhinho barato pessoal, 600 contos, 700 contos, vocês compram um aparelho de celular e um chip aí, um chip só para fazer uma lista de transmissão de conteúdo para o seu escritório de advocacia, semanalmente você vai mandar conteúdo ali, qual o conteúdo? Conteúdo da sua área de atuação, se você é advogado de divórcio, vai falar de divórcio, vai falar de inventário, vai falar de contratos, vai falar de dicas na área empresarial, fale, converse, mande mensagem, se comunique, tenha uma relação com seus clientes, porque hoje pessoal, os advogados não tem essa relação, tem um livro do Adam Grant, que chama Dar e Receber, um autor incrível, um americano eu acho, chama Adam Grant, ele tem um livro que chama Dar e Receber, ele trabalha muito o que? O gatilho mental da reciprocidade, sabe? Essa reciprocidade, aliás, não sei se a Andréia está aqui ainda, a Andréia me pediu um livro, me desculpa Andréia, até esqueci de mandar, mas se você não leu Andréia, leia esse livro, dois livros importantes, que acho que você tem que ler nesse momento Andréia, o Dar e Receber, e um outro livro do Sete Codin, o Sete Codan, Sete Codin, chama Tribus, criar a sua comunidade, é importante, os advogados têm que criar as suas comunidades, porque o momento que você compartilha conteúdo, aos seus clientes da advocacia de balcão, semanalmente, esses potenciais clientes, vão estar presentes, você vai estar comunicando, vai estar dialogando, vai estar conversando, quando ele precisar de um advogado, ele vai procurar quem? Você se faz presente na vida desse cliente, e não só os clientes ativos, os clientes inativos, mas esses clientes, essas demandas que vêm do Google Ads, essas demandas que vêm do Google Ads, cadastre esse povo pessoal, converse com esse povo, se relacione com eles, tenha perto de você os seus clientes, não é? Não somente na hora de pagar os honorários, faz sentido pessoal, quando estou falando para vocês aqui, parece que eu estou falando sozinho aqui, estamos em 32, faz sentido para vocês pessoal, isso que eu estou falando, ou você acha que é uma utopia? Ou é muito difícil fazer isso? Ah, não tem estrutura, pessoal, pelo amor de Deus, é comprar um WhatsApp, é tirar uma manhã para prestar conta, é muito difícil isso, é você buscar novas possibilidades, trabalhar novas demandas para o seu escritório, porque se você depender de uma única receita, se essa receita for embora, tchau, acabou o seu escritório, o advogado que tem somente uma fonte de receita, ele não tem um negócio, ele não tem um negócio, vocês tem que ter um negócio, tem que ver a advocacia como um negócio, tem que ver a advocacia como uma empresa, se você tem somente um cliente no seu escritório, você não tem um negócio, você é completamente dependente desse cara, se ele chega para você, você se mata ali de trabalhar todo mês, ele paga 10 mil para você, se ele chega assim, eu estou em crise, de agora em diante posso pagar 3, você vai fazer o que? Você vai aceitar os 3, porque você não tem um negócio, você não tem uma empresa, você não tem um escritório, você é completamente dependente disso, você é completamente dependente disso, a Ruth Magda, queria entender mais de Google, Ruth, do dia 15 ao dia 22, até esqueci de falar pessoal, do dia 15 ao dia 22, nós iremos fazer o desafio advogado 10x, Ruth, o link está na minha bio, terminando, vai na minha bio, clica lá, nós iremos fazer o desafio advogado 10x, nesse desafio, a gente vai falar muito do que a gente está falando aqui, serão 4 dias, tá bom Ruth? 4 dias de conteúdo gratuito, segunda, quarta, sexta e segunda, e ao final, no quarto dia, nós iremos abrir a oportunidade, aqui é jogo aberto, nós iremos abrir a oportunidade, para vocês se inscreverem na turma 15 do plano de ação, plano de ação é minha mentoria em grupo, aí nós iremos caminhar junto por 90 dias, eu não sei se tem aluno aqui da turma 14, se tiver aluno da turma 14, me dá um oi aí, e lá eu acompanho de perto, a galera sabe que eu acompanho mesmo, eu acompanho de perto, cada um desses, na última turma tem 160 alunos, tá bom? Então Magda, terminando a live, vai na minha bio, clica lá, você vai se inscrever, no desafio, é 4 it's, são 4 dias, se é o final dos 4 dias, você entender que é para você, aí você se inscreve na turma 15, tá bom? Como funciona a lista de transmissão do WhatsApp? Não há bloqueio de mandamos muita mensagem? Não, é o... Na Cano, você vai mandar uma mensagem por semana na Cano, uma mensagem por semana, tá? Eu aconselho mandar a quarta-feira, dentro do horário comercial, quarta-feira no horário comercial, ali entre 10 e 17 horas, 10 e 17 horas, não é? Você vai mandar um conteúdo por semana, por que é quarta-feira? Porque semana na quarta, você pode atender o cliente na quinta, pode atender o cliente na sexta, se você mandar na sexta, você não vai atender o cara no sábado, não é? E você vai se fazer presente na vida desses caras. Alessandra, acho que é minha aluna do plano 14, né? Pessoal, eu só chego a ser chato, eu acompanho de perto mesmo, eu fico no pé da galera, porque eu preciso, eu preciso que essa galera tenha resultado, eu preciso que essa galera tenha resultado, porque eu preciso, eu sou alimentado por resultados, pessoal, quem me conhece sabe disso, eu não vejo como meta, sabe? Eu penso na jornada, né? Tem um livro até que eu tô lendo agora, que fala sobre isso, né? Eu não vivo sobre metas, eu vivo numa jornada, numa jornada, e dentro da jornada eu tenho metas diárias, eu tenho metas diárias, mas eu vivo uma jornada, eu busco meta todo dia, até do sábado, domingo, todo dia, todo dia eu tô melhorando, e nessa jornada eu preciso que meus alunos, que meus clientes, que os meus parceiros têm resultados, porque eu sou alimentado desses resultados, eu sou alimentado por esses obrigados, sabe? Esse obrigado, isso me alimenta, sabe? Isso é uma coisa que me joga pra cima, vamos, 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 isso é muito importante, né? Eu preciso dessa rotina, sabe? A Josirene também é aluna do Plano 14, a Alessandra é aluna do Plano 14, né? Então, pessoal, é importante vocês entenderem essa mentalidade, sabe? Não ter uma única fonte de receita. Fugir um pouquinho dessa advocacia de balcão, sabe? Fugir dessa advocacia de estar advogando pra parente e amigo, né? Viver sem resultado financeiro. Pessoal, viver pra pagar boleto, tragédia, né? Eu costumo dizer pros meus alunos aqui, né? Os boletos chegam. Chegam mesmo. Chegam mesmo. Com ou sem pandemia, os boletos chegam e vão continuar chegando. Bom dia, doutora Vivian, minha aluna da mentoria aí. Com boleto ou sem boleto, com pandemia ou sem pandemia, os boletos vão continuar chegando. E se você viver na base de pagar boletos, para, Jesus, corre disso. Então, Magda, terminando a live, vai lá na minha bio, se inscreva lá, você terá quatro aulas gratuitas. Quatro aulas gratuitas. Serão quatro dias de muito conteúdo, né? dessa mentalidade empreendedora, desse mindset que eu tenho, né? Com outros alunos. Que eu garanto pra você que no final do quarto dia, você vai estar com a mentalidade mudada e vai estar com a capacidade de criar a sua primeira campanha de Google. O básico você vai ter lá. E aí, se você entender, Magda, que é o momento, aí você, no quarto dia, você, no quarto dia, pessoal, abertaço total aqui, né? No final, né, dos quatro dias, eu vou abrir as inscrições pra turma 15 do plano de ação, que é a Mentor em Grupo. Aí você entra na Mentor em Grupo, eu vou te acompanhar aí, junto com um grupo de alunos por 90 dias, ok? A grave, abre os olhos, é isso aí. É isso aí. Bom dia, Marcelo. Vai ter imersão, desafio? Vai. A imersão é só pra alunos, Oana. A imersão é só pra alunos. Vai ser quinta, sexta e sábado, semana que vem. Três dias. Já tô aqui tomando água, me preparando. Serão três dias, Oana. A imersão serão três dias, mas a imersão só pra alunos, tá? Eu acho que tem mais umas 100 vagas. São 500 alunos. Uma imersão gratuita. Quem é meu aluno sabe que a gente entrega conteúdo aqui muito além daquilo que a gente assumiu o compromisso. Então, a imersão serão, Oana, quatro dias, três dias, 500 alunos. Tá bom? Começa na quinta-feira. Quinta, sexta e sábado. E o desafio aí é aberto. Aí aluno, não aluno. O desafio é aberto, tá bom? Desafio é aberto. Pessoal, o que eu quis trazer hoje, a gente ia falar dos três pilares do Google, amanhã eu falo disso, tá? O que eu quis trazer pra vocês hoje aqui é essa visão, sabe? De você... A programação era os três pilares do Google. Falei pra vocês ontem que eu ia falar de três pilares do Google hoje aqui, mas depois que eu falei com essa minha aluna ontem, aluna não, né? Cliente da House aqui, cliente da agência, da minha agência. E ela me despertou, né? Achei que eu devia trazer essa mensagem pra vocês hoje aqui, tá? De... Não ter apenas uma única fonte de receita, né? No caso, ela tem quatro clientes no escritório e ela tá em vias de perder um desses clientes e se ela perder, ela vai perder 50% da receita dela. Ter mais receitas, novas fontes, ter campanhas de Google Ads, todo dia trazendo novas possibilidades, novas oportunidades pra você, não é? Ter uma boa rede social, que é o teu cartão de visita, trazendo novas possibilidades, que vocês abram os olhos, saiam desse comodismo que o Augusto Cury muito bem define em seus livros. esse comodismo, sabe? Ficar acomodado, ah, legal, eu tenho dez clientes, legal. E se dez desses, três, quatro desses não tiverem mais? Como é que você vai pagar as contas do mês? Não é? Como é que você vai cuidar aí dos seus, né? Acho que essa responsabilidade de cuidar dos seus é muito importante, né? Saia desse comodismo. Busque novas fontes de receita, novas fontes de rendas. E isso vai vir da sua advocacia, pessoal. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, tá bom? Da sua campanha empreendedora de Google, da sua visão empreendedora, beleza? Advocacia de balcão funciona? Muito. Muito. Vai continuar funcionando? Muito. Mas não dependa só dela. Faça uma boa campanha de Google, tenha um network, um network de valor, né? Gere receita pras pessoas primeiro, pra depois, consequentemente, essas pessoas gerarem valor pra você também. Não é? Esse dar e receber do Adam Grant é importante. Uma boa campanha de Google, uma boa rede social, escolha as pessoas que você coloca ao teu redor, né? Jim Rohn, um autor americano, sempre falava, né? Você é só uma das pessoas que você convive, e é mesmo. As pessoas que estão ao teu redor, elas irão impactar absurdamente na tua rotina, no teu dia a dia, né? Escolha essas pessoas que você coloca ao teu redor, escolha os livros que você vai ler, aquilo que você consome, né? E consumir é aquilo que você escuta das pessoas, aquilo que você vê na TV, vê na rua, né? Aquilo que você come, uma mudança de mentalidade, né? Giovanni, muda a mentalidade, muda as atitudes, desenvolva novas habilidades, isso vai te trazer novos resultados na sua vida, sem sombra de dúvida alguma. Tudo aquilo que você aprendeu até hoje, não será suficiente pra te levar pra outro momento. Tudo aquilo que você aprendeu até hoje, não será suficiente pra te levar pra outro momento. você precisa aprender novas habilidades todos os dias. Todos os dias, novas mentalidades. Beleza? Advocacia de balcão funciona? Funciona, mas não depende só dela. Beleza, pessoal? Dado o recado aí, fica aí uma reflexão pra vocês hoje, né? Eu ia falar de três pilares do Google, mas aí eu falo amanhã. Eu vou deixar até salvo essa live, acho que foi legal essa reflexão, né? E vou pedir até pra subir, pra minha equipe subir no YouTube, pra acompanhar. dos 30 que aqui estão, se ainda algum de vocês não estiverem inscritos ainda no desafio. O desafio vai acontecer do dia 15 ao dia 22. Serão quatro dias de conteúdo, quatro aulas, né? Quatro aulas, segunda, quarta, sexta e segunda. Ao final do desafio, nós iremos abrir as inscrições para a turma 15 do plano de ação. O plano de ação é minha mentoria em grupo, e lá eu vou te acompanhar por um período aí, vi vários alunos aqui do plano de ação. Se você ainda não se inscreveu, é gratuito, gratuito, 100% online, vou mandar o link nos grupos de WhatsApp, beleza? Se você não se inscreveu, terminando a live, vai na minha bio, clica lá, se inscreva, e que esse bate-papo sirva de reflexão pra você hoje, tá bom? Grande abraço aí à doutora Nakano, à Rosângela, à Juvan, à Zilda. Pessoal, amanhã é oito horas, eu estou por aqui de novo, tá bom? Grande abraço, pessoal, bom dia a todos aí. Tchau. Tchau. Tchau.